Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje com um alerta. É que o avanço da Covid tem afetado diversos trabalhadores, o que já reflete no número de afastamento dos profissionais. Alguns setores estão tendo que se adaptar para manter os serviços. A redução no efetivo de profissionais comprometeu os trabalhos nessa rede de supermercados em Prudente. 15% dos funcionários estão afastados porque positivaram para a Covid-19. Adiamos algumas férias, remanejamos algumas escalas, fizemos troca de turno para tentar amenizar o máximo para o cliente não perceber essa falta dessa quantidade de funcionário. O quadro reduzido forçou o remanejamento, mas alguns departamentos carecem de mão de obra qualificada. Por exemplo, a gente tem o açougue, então a gente não pode colocar qualquer colaborador para substituí-lo. Então, a gente começa a tentar remanejar de uma loja para outra para suprir a necessidade da loja. As baixas são sentidas também no comércio. Muitos lojistas preferiram fechar as portas para evitar um surto entre os colaboradores. Já no poder público, os afastamentos têm causado dificuldade ainda maior. Um dos setores mais prejudicados é o da coleta de lixo. Segundo a Prudenco, são 40 servidores a menos nas ruas. Muitos ainda aguardando o resultado de exames. A nossa preocupação é que aquilo que é ruim pode ficar pior. Porque é incerto. A gente não tem uma definição para dizer assim, olha, amanhã vai melhorar ou depois. Nós estamos tendo um outro problema. Nós estamos tendo o problema do pós-Covid. Porque quando o funcionário volta, ele já não volta mais daquele que saiu antes. Então, ele volta com deficiência. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e saber acolher esse funcionário, porque senão ele vai ficar com sequela para o resto da vida. Por isso, foi necessário readequar os serviços, colocando profissionais que já faziam algum tipo de trabalho parecido com a coleta, como é o caso do Bruno. É um desafio bem maior, né? Porque a gente é da área da construção civil, né? Essa equipe que está. Então, mas é tudo com força de vontade e garra, vence. Essas medidas improvisadas têm causado atrasos. Com a coleta diferente, feita com caminhão basculante e pá carregadeira, há um tempo maior, para que os bairros sejam atendidos. Por conta disso, o executivo pediu a colaboração dos moradores. Aquelas famílias que estão com pessoas contaminadas, elas devem colocar isso em dois sacos plásticos, lacrar, colocar uma fita vermelha, ou então colocar um bilhete, olha, material contaminado. O nosso pessoal, os nossos colaboradores, eles estão treinados para recepcionar esse material contaminado. O nosso pessoal, o nosso pessoal, o nosso pessoal,